O viado apertou o play O viado apertou o play Tá dando risadinha É porque é gay Opa! Opa! Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal O vídeo de hoje eu tive uma brilhante ideia Melhor, copie essa ideia Agora eu só vou copiar as ideias dos outros youtubers brasileiros Posso copiar o conteúdo do Kaique Flex Ele não vai dar conta Hoje eu resolvi gravar um vídeo Ouvindo os vossos áudios Pra quem me segue no Instagram, vai participar desse vídeo Então se você não me segue no Instagram, segue agora Quem sabe no próximo vídeo você vai aparecer Eu pedi pra vocês mandarem qualquer áudio aleatório Se você quiser participar dos próximos vídeos parecidos com esse É só você me seguir lá no meu Instagram Porque esse aqui tá passando agora, Batista Miranda E também me sigam no Twitter Que eu vou fazer conteúdos que... É pá, vou pedir também alguns conteúdos lá no Twitter Então eu mandei vocês me seguirem E ei, meu, eu tô muito ansioso pra saber o que vocês mandaram Da forma que eu sei que vocês não batem bem Eu acho que vocês mandaram porcaria Quero ouvir Acurralada no namoro É impossível Buscando a salida Olha mano, qualquer áudio vai vir cantar música de novela Tipo Acorrelado Quero ouvir o áudio do Bruno Aí no teu bairro Está com uma situação do lixo Eu sou o prefeito da minha cidade e você perguntou como é que tá a situação do lixo O que é que eu vou te responder, meu Deus Então um dia eu postei uma foto aqui Eu fui no hospital e me deram pica Nessa idade que falei pica no meu Instagram Várias gente começaram a falar Ah, viado, me deram pica Pica é ejeção pra você que não sabe Tem um seguidor meu que me mandou esse áudio aí Nããão, machucaram o meu ídolo Então Batista, eu te desafio a falar bem rápido A filha da Xuxa se chama Xaxa Ah, Deus, ô meu Deus Querer me desafiar, tá querendo me desafiar É desafio que ela quer, é desafio que ela vai ter A filha da Xuxa A filha da Xuxa A filha da Xuxa se chama Xaxa A filha da Xuxa se chama Xaxa A filha da Xuxa se chama Xaxa Olha aí, fácil Caraca, moleque, pra tu ver Olha aí na tua janela, na tua janela Na moral, passou um avião aqui, mano Mano, passou um avião aqui atirando bomba pra tu do lado Ele disse que é pra ir pra tua casa, velho Te sequestrar, vê aí, vê aí, vê aí Passou um avião atirando o quê? Porra, eu pensei que é algo sério Mas depois me fala, passou um avião atirando o quê? Espera, espera Batista, Batista É verdade que você tomar um banho como é conquista? Batista, Batista É verdade que você tomar um banho como é conquista? O que é isso, meu Deus? O que é isso? O que é isso? Então pro vídeo não tá muito aborrecido, eu também chamei o meu irmão pra ver o quanto você... Ele já sabe que vocês são maluco Isso porque tem um dia que ele fez uns stories de perguntas e respostas E lhe perguntaram exatamente o seguinte Porra, tá rir o quê? Tá rir o quê? Eu vou falar? Sim Vai NQ Você tem pepeca? Essa foi a pergunta que eles fizeram Você tem pepeca? Você tá tipo... Tens? Não Mas sabe agora que você é o quê? Você é o quê? É o quê? É o quê? Cadê o Messi, mano? O... 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 O Lionel Messi Cadê o Messi, mano? Cadê ele? Eu quero vê-lo, mano O Galo Messi, mano Ele é muito foda, mano Mano Muito bom, mano Muito bom Vamos ver aqui E agora eu vou fazer um frio eu sei Pra falar E mostra no vídeo que o Batista é gay Fazendo freestyle Eu vou te falar Tali Eu vou te fale Eu vou te falar Batista Gostei de dar E... Já tem aqui Tá, sabe o quê? Tá, não te chamando de gay Putz Batista, eu te amo Oh Oh, ele disse que me ama Vou rolar pra baixo Pra... Porra, falei rolar Rolar, rolar É... É... Rola, é... É rola Peraí Vou rodar pra baixo Açaí Com a soca, 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 soca Vai, tá, Amanda Maria O que que é isso? Porra Coloca meu ódio no vídeo Obrigado Quero ouvir o áudio Se calhar algo muito bom Uma mensagem muito boa Que ele queira passar O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus Sérgio de calcinha Foda-se Sérgio de calcinha Seu gostoso 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 Olá Foda-se Olha a foto dele Oi, mano Te admiro muito, velho E... Já que você Tá ouvindo isso, cara Eu queria dizer Que eu tenho um fetiche Em... Cabeleleiros E eu queria que você Mandasse um áudio pra mim Falando Juvenal Cortes Juvenal Cortes Juvenal Cortes I can't even know that And it change I want to see I can't even know what I do well And it show And it night Maicon tá vivo, pô Ele até tá melhor Não, não tá melhor Que o... Que o Príncipe Foro Negro Criando Tô cheio de chirimboche Não tá melhor Maicon tá vivo Você ouviu? Ouviu, ouviu I can't even know that And it change I want to see Meu Coz igual do Maicon Tudo igual do Maicon Assim que tá é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o nosso vídeo de hoje Um vídeo totalmente aleatório Se vocês quiserem ver a parte 2 do vídeo É só deixar aqui nos comentários Quero mandar vasco pro Brasil Quero mandar vasco pra Portugal Quero mandar vasco pra Angola Pra Moçambique Até amanhã E... Falou, tchau Sérgio 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto